E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje é aquele vídeo que todo final de ano rola O seu guia de presentes para o Natal Ano passado a gente separou por preço, mas esse ano eu vou separar por tipos de jogos Vou indicar jogos de carta, family game, party game, euro médio, euro pesado, cooperativo Tudo isso pra tentar ajudar você a dar aquele presente bacana de Natal Mas antes disso eu quero te lembrar o seguinte No mês de dezembro vai ter a Mega da Virada do Aftermath Tanto para os apoiadores do PicPay, quanto para os inscritos na Twitch TV São duas formas que você tem de apoiar o meu conteúdo e duas chances pra você poder ganhar o nosso cupom de 700 reais No PicPay é simples, você vai lá, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos Quando chegar o aviso pra mim, eu já te coloco no grupo do WhatsApp da galera E o seu nome fica na planilha pra participar do sorteio E sem contar que esse mês tem sorteio de jogo normal, a Mega da Virada é um extra A outra oportunidade é você virando sub lá no nosso canal na Twitch E se você tiver Amazon Prime, isso é gratuito, é só linkar as duas contas que você me ajuda e não gasta um centavo Enfim, fortalece a minha criação de conteúdo que eu te dou essa chance de você poder ganhar 700 reais em jogos E também tá rolando nesse mês as nossas doações pro Natal Solidário do Aftermath Durante as nossas lives, lá na plataforma Roxinha, você pode doar dinheiro A doação vira 10 vezes o valor em pontos de fidelidade no canal Onde você pode trocar por produtos na nossa lojinha E toda grana doada será destinada a uma instituição de caridade E se você ainda não acompanha nossas lives, vai lá na plataforma Roxinha, procura pra gente Clica no coração pra ser notificado quando a gente entrar ao vivo E aí você vai fazer a sua doação, que a gente vai falar o seu nome na live Vai te agradecer e você vai fortalecer essa nossa ação de final de ano Bem, eu quero mandar um forte abraço absurdo pros nossos patrocinadores regulares A Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual incrível E tem um monte de coisa de jogo tabuleiro, Magic the Gathering Tem um espaço que assim que a gente for vacinado vão voltar a frequentar direto Porque, meu irmão, só o visual já vale a pena estar lá A Turnos, que fornece a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal Que você transporta seus jogos com segurança Ainda tem camisa, porta-dado de couro que não rasga, caneca temática, um monte de coisa legal E a Gorila 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar seu jogo bacanudo, bonitão, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Antes de eu começar a lista, deixa eu dar uma explicação melhor sobre o motivo de eu ter separado esse vídeo Por tipos de jogos, por categorias de jogos O que mais aconteceu no Instagram esse ano, por mensagens de direct que as pessoas mandam Mensagem direta, foram pessoas que conheceram os jogos de tabuleiro durante a pandemia Então são pessoas que não estão muito acostumadas com os termos de jogos de tabuleiro Pela classificação de visão de party game, filler, pocket game, cooperativo Muita gente não sabe o que é isso, são pessoas novas no hobby Então eu decidi fazer esse vídeo dessa forma pra tentar ajudar mais essa galera Você que já tá malandro, que já tá há mais tempo no jogo de tabuleiro Essa separação é boa porque tu já vai focar direto Já vai ver o primeiro vídeo, o segundo vídeo, já vai ver o que você quer, vai ver qual é Mas pra quem tá começando, pra quem entrou na pandemia Eu acredito, eu acho que é mais maneiro separar pelas categorias Pra ficar mais fácil, pra pessoa tentar entender Essa galera nova que tá chegando, essas classificações Mas é que é tentar condensar isso Então o que é um party game, o que é um jogo de carta Quais são os que eu indico e tal, pra facilitar a vida dessa galera Então eu vou começar sugerindo os jogos de cartas E a minha primeira indicação é o Hanabi O Hanabi é um jogo de carta, não é muito caro E o melhor de tudo, é cooperativo É uma ótima experiência pra quem tá começando Botar numa mesa com pessoas no gamers E explicar o seguinte, ó, não tem vencedor A gente precisa se ajudar pra fazer A temática dele é muito interessante Você monta um show de fogos e artifícios Tem que montar aquilo junto com a galera e poder jogar Então eu acho que isso seria mais um presente Ou até mesmo você jogar com as pessoas Nas noites aí de fim de ano O próximo é o salada de pontos Eu acho interessante você ter ele na sua mesa de jogo Porque primeiro que é a salada de pontos Então é um pouco de temática da cumilança Que é esse final de ano E porque ele é bem simples de entender As coisas estão abertas ali na mesa Às vezes pode se confundir com o lance dos pontos Eu pego a pontuação, eu pego a carta Isso pode pegar um pouco pra quem não é gamer Pra quem tá entrando agora nesse mundinho A primeira reação que algumas pessoas vão ter Ah, isso aqui é tipo paciência Tem que ficar pegando as cartas e tal Não é, não é paciência Tipo fazer buraco, fazer ali o set collection Tentar fazer as pontuações e tal Então ele fica mais palatável Pra aquela galera que não joga muito Pra aquele seu tio, a sua tia Que só joga buraco Joga outros jogos de carta Fica mais fácil dele entender Esse lance do set collection E de você poder pegar as cartas Você tem que escolher entre pegar a carta Pegar a pontuação Isso é interessante É um jogo que tá com preço bem bom no mercado O próximo é o No Tanks É um dos meus jogos favoritos Ela é um dos jogos que eu mais joguei ano passado Em 2019 E eu acho ele interessante Porque ele é um jogo pra muitas pessoas É fácil de entender E muito divertido A primeira rodada que você tiver Aquela de Pô, essa carta seria perfeita pra mim Só que ao invés de pegar Eu vou deixar rodando Pro pessoal botar mais moedinha Cara, vai ser um sucesso Todo mundo vai pegar Qual é a da malandragem do jogo Vão ficar meio puto contigo Mas o jogo vai crescer absurdamente Então o No Tanks Ele ajuda com quem não é no gamer Você tá com preço bom E apresenta novas camadas, né Como por exemplo Essa sacaneada Tipo, eu não vou pegar agora Vou deixar rodar a moedinha Pro pessoal botar mais moedinha E eu ganhar mais ponto Então seria uma ótima pedida Aí pras noites de fim de ano E a próxima categoria que eu vou falar São os jogos familiares Ou os family games Eu já começo com a série azul O primeiro azul Ele vai ser melhor Pra quem tá começando, né Ele é mais tranquilinho ali Mas, pra quem já conhece O primeiro azul Ou já tá num padrão mais elevado De conhecimento de jogos Eu recomendo os outros dois Pode ser tanto o segundo de Sintra Ou o outro que é o Pavilhão de Verão Que já vai ser sensacional Já vai ser uma experiência maneiríssima Com o pessoal que tá na mesa Só toma cuidado Porque se você for jogar Os dois últimos, né O Sintra ou o Pavilhão de Verão Com pessoas que não estão acostumadas Pode ser meio frustrante Porque eles são muito punitivos Então, só foca nisso Se você for jogar com pessoas Que nunca jogaram jogos Pega o azul, o primeiro Agora, se você for jogar com uma galera Que já tá mais acostumada Já tá num ritmo mais maneiro Pega os outros dois últimos Que tá bem legal O próximo da lista é o Splendor Vou ser bem sincero com vocês Eu gosto, ok, do Splendor Não é um jogo que eu acho sensacional Mas ele brilha Ele funciona absurdamente bem Num cenário Com pessoas que não estão acostumadas a jogar E é um ótimo presente Por quê? Porque ele tem um visual alucinante E quem não tá acostumado a jogar Já olha pra aquela vida Já pensa em Candy Crush De encaixar as pecinhas De pegar as pecinhas iguais E poder pegar as coisinhas que estão na mesa Ele é bem maneiro Ele funciona muito bem Eu tenho um prazer absurdo De ficar com as fichinhas na mão girando Então, você dá de presente pra alguém Mesmo sendo gamer Não é tanto faz Pra gamer ou no gamer Ou jogar com pessoas Que não estão acostumadas a jogar Vai ser um sucesso absurdo Por causa do visual E do prazer de ficar com aquelas manhadinhas na mão Eu não sou muito fã do Splendor Eu acho ele um jogo ok Mas eu nunca neguei jogar E sempre que eu jogar Eu gosto Só não acho ele assim muito jogão Mas enfim Vale muito a pena ter na coleção E se você for dar de presente A pessoa vai ficar muito feliz E o último da lista de Family Games É o King Domino Presta atenção É o King Domino E não o Queen O Queen já é uma camada a mais O King Domino funciona muito bem E isso eu aprendi Com um amigo meu Que eu não vejo há muito tempo Na verdade ele é irmão Do mais de namorada minha Mas a gente se encontra de vez em quando Nas lojas Ele virou pra mim uma vez E falou Cara, esse jogo é um jogo Que eu queria levar Pra jogar com meu tio Meu tio joga dominó No boteco ali na calçada Com os amigos dele Na rua Na Tijuca Direto Ele ia se amarrar No King Domino Porque é um dominó Com uma outra cara Então Ele tem o potencial De ser Um dos melhores jogos Que eu estou recomendando aqui Eu gosto muito Do King Domino Ele é um baita jogo Eu tenho ele na minha coleção Só não está na minha casa Porque está na mala do carro Do Lucas Amiuni Desde o ano passado Que eu emprestei pra ele Ele chama atenção Porque ele é bonito Ele é bom É um bom jogo Pra quem é gamer Ele funciona muito bem E pra quem não é gamer Ele lembra o dominó Aí tu pode falar assim Não, é um dominó avançado Um dominó moderno Pô, vai todo mundo cair em cima Vai gostar absurdamente Faz um sucesso Tanto com quem gosta de jogo Com quem está acostumado a jogar Com quem não está acostumado a jogar E é um ótimo presente Eu, por exemplo Se o Lucas Amiuni Sumir com o meu King Domino Se eu ganhar um de presente Eu vou estar felizão Agora eu vou sugerir Três jogos Nessa linha de dedução Escape Que está muito na modinha Pra começar Eu vou indicar O Chronicles of Crime Já começo deixando claro Que talvez ele não seja Um jogo palatável Pra quem é no gamer Pra quem não está acostumado a jogar Ele tem muita coisa pra pensar Ele tem muito componente na mesa Isso pode assustar Mas se você tem um amigo Que é gamer Que gosta de jogo de dedução Cara, é a compra certa Vai deixar ele feliz Vai deixar você feliz também Porque é um jogo muito bom E hoje começou a sair pacotinhos Que você usa pra jogar em cima Ainda não tem no Brasil Tem na gringa Eu nem sei se chegou no Brasil Ainda acho que não chegou não Mas vai sair pacotinhos Que você vai poder chegar Botar e fazer vários outros cenários E é um presente maneiríssimo Porque você pode dar o jogo base E no aniversário da pessoa Tu vai lá dar uma expansãozinha Ou tu compra uma expansão E fala Fulano, comprei a expansão Vem aqui com o jogo base Vamos jogar junto Você pode fazer esse tipo de coisa O próximo da lista É o Exit É o mais barato Dessa lista que eu estou indicando Eu vou primeiro falar O Contra dele O Contra É que ele é um jogo descartável Você vai jogar uma vez E não vai jogar mais Porque você tem que cortar Furar Fazer um monte de parada Mas pra mim Ele tem um monte de pró Que justifica facilmente Esse Contra Ele é um jogo cooperativo Então jogos cooperativos São mais palatáveis Em noites amistosas Você está numa noite de Natal Numa noite de Ano Novo Quer jogar com seus primos Que você não quer ver Com uma pessoa que você vê pouco O Exit ele é cooperativo Tu vai chamar a galera Pra jogar junto Pra resolver o problema junto Pra tentar solucionar os problemas Então pra mim Ele é meio que uma obrigação Num grupo de pessoas Que não estão acostumadas a jogar E você quer Apresentar algo diferente pra elas Então é um bom presente De se dar e de se receber Ou de simplesmente levar Pra jogar com as pessoas Deixa lacradinho Aí fala Pô, tô abrindo aqui Pra jogar com vocês É que esse jogo é descartável Tu dá uma moral pra aquela galera Todo mundo se sente importante É que nem quando você leva um vinho Pra beber com os amigos Você fala Ó, esse vinho aqui Eu guardei pra beber com vocês Aí abre o vinho Bebe com os amigos Se diverte Então vale muito a pena Você pensar no Exit Pras noites de fim de ano Como presente Ou como interação Pra jogar com seus amigos mesmo O próximo da lista É o Capitão Sonar É um jogo de confronto de times Então ele é semi-cooperativo Vai ter uma equipe contra outra E ele lembra muito Batalha Naval Então ele fica um pouco mais palatável Pra pessoas que não são gamers Ele tem um modo no tempo real dele Que realmente é complicado Não é complicado Ele é muito dinâmico E pessoas que não estão acostumadas Podem se perder Mas se você for jogar ali O modo turno por turno Pode ser bem interessante E o fato dele ser semi-cooper Ser times Potencializa ainda mais De você reunir as pessoas E falar Ó, é time tal contra time tal Já fica mais divertido De uma pessoa ficar discutindo De onde que tá o cara? Onde que tá a bomba? Lança a bomba Lança não sei o que Isso é muito maneiro Então é um jogo que vai fazer Uma interação bacana Entre as pessoas E vai ser uma competição de leve Não vai ter aquele cara que perdeu Vai ter aquela equipe Que vai zoar outra Isso aí é bem mais maneiro Agora eu vou apresentar Uma categoria Que talvez seja A que mais me perguntaram Durante essa fase de quarentena Que a gente tá vivendo Que é euros de entrada Muita gente já começou Jogando jogos mais pesadinhos Mas quer pegar um jogo mais suave Pra mostrar pros amigos no gamers Ou quer conhecer Outras mecânicas euros Em jogos leves Antes de partir Pra jogos mais pesados Então eu decidi fazer Essa categoria Pra que a galera que é novata Fique por dentro De como que as coisas funcionam A minha primeira indicação É o Luxor Tá aí no Brasil É um dos maiores jogos Que eu joguei no passado Gosto absurdamente dele Não é um jogo muito caro E é muito gostoso De se jogar Se você já tem aquele Seu grupo de jogo Mais pesadinho Eles vão curtir Se você tá conhecendo agora Você vai se apresentar Da mecânicas novas Com o lance de gerenciamento da mão Que é completamente diferente Do que você já viu E vai entrar já De cara Em jogos um pouquinho mais pesado Com um pouquinho de punição Se você vai perder pontos Se você não chegar Se você pegar Mas enfim É um jogo interessantíssimo Pra você dar esse primeiro passo Na entrada Do mundo dos jogos euros O próximo é o Etnus Todo ano eu recomendo o Etnus Por quê? Porque o que eu mais vejo A gente perguntando No Facebook No Instagram Ah, eu quero um jogo Pra muita gente Que não seja Party Game Ou não seja Family Game É o Etnus Ele é um ótimo euro De entrada É a gestão de mão É a influência diária São mecânicas conhecidas Porque tem muita gente Que conhece a mecânica Do... Do... Do influência diária Do War O set collection da mão É o que você tinha que fazer No War Pra poder ganhar Os exércitos extras, né Então o Etnus Reúne tudo isso E sem contar que é um puta jogo E cabe seis pessoas Então é uma ótima opção Pra você poder jogar Com muitas pessoas Sem ser um family Ou party game Pra fechar essa lista De euros de entrada O The Castles of Burgundy É um dos meus jogos preferidos Eu gosto dele absurdamente E o bacana é que Se você é novato Se você acabou de conhecer Os jogos tabuleiros Aí na pandemia Ele vai te apresentar Uma nova forma De você usar os dados, cara Você tá acostumado A usar dado pra rolar E quem tirar o maior valor Fazer mais coisa O Burgundy Ele te quebra É uma outra forma de pensar É uma outra forma de entender Qual é o significado do dado O que o dado te ajuda Então vale muito a pena Você conhecer Se você é gamer Você já sabe o valor Que o Burgundy tem Então é uma ótima opção De você dar de presente Pra aquele seu amigo gamer Ou pra você se presentear De Natal E pra terminar A primeira parte da lista Eu vou falar sobre Os euros médios e pesados Essa lista é pra aquela galera Que no final do ano passado Conheceu os jogos de tabuleiro Começou a jogar Jogou os euros de entrada Conheceu vários estilos de jogos E agora quer dar Aquele próximo passo Ir pro jogo médio Ou pro jogo mais pesadinho Então eu vou sugerir Três jogos pra você pedir de Natal Ou dar de presente Pra aquele teu amigo Que está nessa situação O primeiro da lista É o Terraform em Mars É um blockbuster Está sempre esgotando Tem as expansões Maneiríssimas Eu tenho um vídeo Que eu falo sobre Todas as expansões Já lançadas Menos a Turn Oil Que acabou de sair Mas eu explico Como funcionam as outras E quais são as minhas preferidas E qual você deveria comprar Pra ter uma boa experiência no jogo Mas vou te falar a parada O jogo sozinho Já é sensacional Já é espetacular E é ótimo pra você Dar esse primeiro passo Nos jogos médios O próximo da lista É o Root Ele não é tão médio Já pode ser considerado Um pouquinho mais pesado É um baita jogo assimétrico Tem várias maneiras de se jogar Vários poderes diferenciados De cada tipo De cada facção Na partida Então você vai ser apresentado A um novo estilo de jogo Primeiro pela assimetria Cavalar dele Você está acostumado a jogar jogos Onde vários grupos Tem poderes especiais Aqui no Root Cada grupo joga De uma maneira diferente Tem uma forma diferente De se comportar no tabuleiro Tem posicionamento diferente nele Então isso é muito maneiro É muito legal É um passo importante Pra você começar E atrair nos jogos pesados E o último da lista É um que acabou de chegar no mercado O Paris Pra começar A dupla que fez o jogo É a minha queridinha Que é o Wolfgang Kramer E o Mikael Kisling Então quando eu vi o anúncio do jogo Eu já fiquei maluco Pra jogar Conhecer Joguei E não vou negar Que eu estou apaixonado Acho um puta jogo Um jogo bem legal Não é pesado Mas também não é muito levinho É na medida certa Pra você Que quer jogar algo diferente E já se preparar Pra coisas mais pesadas Sacou? Como Lisboa On Mars Esses jogos mais puxados Que tem aí E cara Acabou de ser lançado É um presente Que eu, Fabrício Gostaria de ganhar de Natal Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Essa é a primeira parte Vai ter a segunda parte Com mais categorias Com mais jogos indicados Já já ela está saindo por aí Se você é novo no canal Se inscreva Curte e compartilha Pra ajudar a divulgação Beijo Forte abraço Se sair de casa Bota uma máscara Até mais Tchau Tchau Tchau